Ô mulher, deixa eu te dizer, passei naquela loja lá, comprei um camisolo vermelho, vermelho, pra eu ver se Júnior não vai botar esse passarinho pra voar hoje, porque mulher, só dorme Vai, vai, ele vai, quando ele ver, quando ele ver aquela camisola bonita, vermelha, ele não vai se animar? Vai, vai se animar sim Meu Deus, Júnior não chega logo, vou ficar aqui esperando o Júnior não chega Ai meu Deus, será que ele vai gostar? Ai meu Deus, já tá dando som Eita, cheguei, eita, eu tô cansada, eita, como é que tá bonita, meu amorzinho, mas tá dormindo, né? E tô cansada, aproveitar e vou dormir também, vai dormir também Tirar aqui pra não acordar, vamos eu, acordar, e vamos dormir também, né? Ai, ai, que eu não tô cansada Ai, ai, que eu não tô cansada, eu 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 tô cansada, Obrigado.